Grande vitória no dia de hoje, Xandão cedeu a pressão, tivemos uma grande vitória, todas as pessoas que protestaram, todas as pessoas que clamaram por justiça, justiça começa a ser feita, já é o começo de algo, porque nós tivemos nesse momento o Alexandre Moraes cedendo, exatamente, ele viu que errou, pesou a consciência, vocês aí na frente do STF, essa manifestação, esse protesto funcionou, e mostra pra você, mais uma vez, que sim, eles têm medo do povo, o poder emana do povo, e quando o povo tem um objetivo, quando o povo coloca um, o foco é um, as coisas acontecem, nós iremos falar sobre isso agora, depois a gente vai dar uma lida aí, uma geral, nas notícias atuais, pra você entender, é só o começo, ainda não ganhamos o jogo, mas nós já tivemos algumas vitórias no dia de hoje, e você precisa ficar sabendo disso, galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha ainda, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, aquele amigo que tá muito triste, aquele amigo desanimado, jogue esse vídeo pra ele, mostra pra ele, que está funcionando, infelizmente, nos dias que nós vivemos hoje, eu venho falando pra você, que às vezes, as coisas têm que piorar para melhorar, tem que piorar para melhorar, infelizmente, nós tivemos de perder um patriota, para que salvássemos outros, mas é muito triste, o que nós precisamos é não parar agora, mas entender que já é o começo de uma vitória, entender que está funcionando, e vai funcionar ainda mais. Olha só isso aqui, vamos começar aqui com alguns, o que tá acontecendo, algumas manifestações... Primeiro, eu vou lamentar, amor, o que tá acontecendo, eu senti lá, no feriado, que o povo começa a ter novamente, né, a coragem de ir pra rua, se manifestar com o que tá acontecendo, lamentável, né, que depois de tudo que aconteceu, eu estive na faculha, conversando, ontem lá, no plenário, tivemos a oportunidade, inclusive, né, de manifestar sobre tudo que aconteceu dia 8, dia 9, as recomendações, o apareceu da PGR, nós conversamos sobre isso. Só uma coisinha, um minuto só, é, quando o povo de Deus precisava fazer uma grande conquista, mandaram 12 espias, 10 falarais são maiores do que a gente, são gigantes, 2 falarais são gigantes, mas não maiores do que a Deus, e por causa disso Deus... Isso aqui é um protesto, em frente ao STF, apara isso. Ronaldo, ó, aqui, ó, aqui, ó, sangue de vocês aqui, ó. Vou tirar um pouco o som pra gente entender. Então isso aqui é um protesto ali em frente, em frente a eles. E você sabe que muitas pessoas ainda estão com medo, mas muitas já não têm medo mais. Nós ainda temos uma galera que tá com medo ainda, mas depois da nossa manifestação no dia 15, depois da nossa vitória da direita, né, na Argentina, e agora muitas pessoas despertaram, agora, essa manifestação em frente ao STF, em frente ao STF, chegou esse resultado aqui. Olha só o que aconteceu hoje. Vamos lá, olha só o que aconteceu. Olha isso aqui, ó. Urgente, após a morte de Clareston, Alexandre de Moraes solta 4 presos pelo dia 8 de janeiro. Quer dizer, o Alexandre de Moraes soltou 4 presos? Peraí. Então o Alexandre de Moraes ficou bonzinho? Não, não ficou bonzinho. O Alexandre de Moraes cedeu a pressão. O Alexandre de Moraes viu que o povo estava revoltado. Alexandre de Moraes viu que o povo está clamando por justiça. Alexandre de Moraes está vendo a pressão que o povo está dando. E é isso que tá fazendo isso. Olha só essa matéria aqui. Deixa eu ver isso aqui pra você dar uma olhada. Olha só isso aqui. Olha isso aqui, ó. Então, advogados de direita do Brasil, após ofício ao STF, assinado por dezenas de parlamentares, capitaneado pelo deputado Marcelo Van Raten. Parabéns ao Marcelo Van Raten, que está fazendo um excelente trabalho. Com a lista de presos políticos, com parecer favorável pelo Ministério Público, o ministro Alexandre, o ministro Moraes, libera quatro presos com medidas cautelares. Jaime Junkies, Tiago dos Santos Ferreira, Jairo de Oliveira Costa e Wellington Luiz Firmino. Ah, Fábio, mas isso aí não é nada. A gente quer todo mundo solto. Pessoal, pessoal, pessoal. Nós temos que começar de alguma maneira. Nós temos que começar de algum modo. Eu sei que muitas pessoas são muito impacientes. Muitas pessoas querem usar a varinha mágica e fazer um milagre. Não existe esse milagre. Então, o que está acontecendo aqui? Nós precisamos entender que o jogo é jogado dessa forma. A gente começa a pressão e as vitórias vão chegando pouco a pouco. Nós temos que abraçar essas vitórias. Nós temos que ver que essas quatro pessoas que foram libertadas hoje são pessoas que poderiam estar mortas amanhã. Então, nós precisamos entender isso. São quatro pessoas que foram salvas. Podemos dizer isso. Ah, Fábio, mas eles estão presas. Sim, mas agora não estão passando o perigo que estavam. Então, a gente tem que comemorar esse lado. Temos que entender esse lado. Imagina a família dessas pessoas. Entendeu? É o que nós queremos. É a meta que nós estamos buscando? Não. É o começo dessa meta. É o começo. O começo do que nós queremos. É só o começo. E nós estamos continuando com protestos. Nós estamos continuando protestando nas redes sociais. Uma das maneiras melhores de você protestar nas redes sociais é você ir no Instagram. Os políticos detestam quando você faz críticas pontuais, tá? No Instagram. Porque no Twitter... Twitter é aquela terra sem lei. Todo mundo xinga todo mundo. Vira uma bagunça. Mas quando você vai no Instagram e você bota lá uma crítica pontual a ele, é onde ele começa a se incomodar. Então, você quer incomodar um político? Converse com ele no Instagram. E não no Twitter, necessariamente. É uma dica que eu dou para você, que eu tenho visto que acontece. Mas não é xingamentos, não é ofensas, não. É realmente você mostrar pontos. Pontos onde ele está errado. Pontos, motivos pelo qual você votou nele. Então, eles têm que entender isso. Precisamos continuar nessa luta. Olha, essa manifestação deu certo. Não somente a manifestação que nós estamos vendo aqui, mas a manifestação nas redes sociais. Os vídeos que a gente tem feito e você tem compartilhado. Tudo isso tem funcionado. E a gente está aqui com a vitória de quatro deles soltos no dia de hoje. Vamos ver o que eles estão falando aqui, porque o seu Sebastião está falando. Puxa, rapaz, apertei errado aqui. Peraí, deixa eu conseguir... Aí, pronto. Aí, rapaz. E outros são presos. Quero ver o seu Sebastião falando. O Manhattan falando aqui. O Moraes, que será protocolado em breve, já colhendo vacilaturas, desenhos e assinaturas. Vamos para as ruas, pediu seu impeachment. Pediu impeachment do Lula também. Vamos aqui. Isso é importante. Aqui, a nossa homenagem ao Cléristão, que foi morto na papuda pelas mãos do Estado. Pelação... Pelação... Quero ver o... Alexandre, o Bahá, tem 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 o Bahá. Alexandre de Moraes, que será protocolado em breve, já colhendo vacilaturas, dezenas e assinaturas. Vamos para as ruas, pediu seu impeachment. Pediu impeachment do Lula também. Enfim, toda essa corja também que está instalada no Poder Executivo e que precisa sair. Que essa roubalheira que nós já vivemos no passado com o PT não podia nunca ter voltado. Nós vamos trabalhar demais para que a gestão aconteça de novo. Tá bom? Um abraço, pessoal. Olha, um ótimo trabalho para o Van Rappen. Aqui ele está dizendo que temos que ir às ruas. Está já protocolando o pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes. Também temos que ir às ruas para o pedido de impeachment do Lula. Ou seja, sensacional. Isso mesmo. Vamos ver agora o Sebastião Coelho. O nosso ato hoje aqui é para dizer que julha de Alexandre de Moraes. Nós vamos fazer uma manifestação... Solidariedade à família do Clérisco, falecido na mão do Estado. Só na que chamavam de ditadura, houve uma morte na mão do Estado. Mademir Zotti. E hoje nós temos mais uma morte na mão do Estado. Clérisco. Responsabilidade do senhor Alexandre de Moraes. Nossa palma. Nossa palma número um nesse país hoje é... Fora Alexandre de Moraes. Nós não queremos mais... Nós não queremos mais esses juízes nas fileiras da magistratura. Aqui temos vários deputados federais, os advogados dos presos do 8 de janeiro. Queremos a liberdade de todos os presos. Por que nós estamos aqui? Nós estamos em frente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse momento estamos nos abrigando da chuva, não somente. Vamos caminhar na praça pública. Então, é a minha participação. É só de estar junto com vocês e que contem comigo. E nós vamos ouvir os nossos deputados que estão aqui. Então, a nossa pauta é... Hoje, solidariedade ao Clérisco, à sua família e a todos que estão presos. E fora Alexandre de Moraes. Eu vou fazer um estudo e divulgar. O artigo 13 do Código Penal trata da relação de causalidade, da ação e omissão que traz o resultado. Então, nós vamos analisar. Passar para a Procuradoria Geral da República para analisar se a conduta do senhor Alexandre de Moraes foi determinante para a morte de Clérisco. Se essa conduta for determinante, ele há de ser denunciado por homicídio, por dolo e virtual. É isso aí, pessoal. Então, não existe, né? Porque o que vai acontecer é as pessoas dizendo atos antidemocráticos. Não, não, não. Totalmente democrático. Todos nós estamos buscando na Constituição uma maneira de buscar o responsável pela morte desse senhor. Alguém morreu. Uma pessoa morreu. E nós precisamos saber quem é o responsável. E por isso que o seu Sebastião Coelho está dizendo que o seguinte, ele vai analisar e procurar saber se houve culpa. E se houve, nós precisamos punir o culpado. A justiça precisa fazer a justiça. A justiça precisa acontecer. Então, é disso que nós estamos falando. Então, não entre nessa de... As pessoas, nesse momento, não é momento de usar o fígado. É o momento... Sempre eu falo para você. A guerra política é combatida na arena política. A guerra jurídica é combatida na era jurídica. Então, se é uma questão criminal, nós temos que buscar na justiça a forma correta para que esse crime seja resolvido. É bem simples assim. Então, nós temos que entender isso. Agora, vamos aqui a um giro de notícia rápido de tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Então, já falei para você, né? Grande vitória. Isso aqui é uma vitória de todos nós, que nós precisamos mostrar para você. Olha aí. Urgente. Após morte de Creston, Alexandre de Moraes solta quatro pessoas pelo 8 de janeiro. Quer dizer, não é o final, não é a nossa meta, mas nós conseguimos levar quatro pessoas que estavam passando por dificuldades e poderiam também morrer a qualquer momento. Então, isso é importante. Vamos lá. Governo Lula prepara grande aumento da conta de luz. Infelizmente, é aquele momento que a gente manda fazer o L, mas muitos que não fizeram o L também estão pagando o pato, né? Porque esse aumento de conta de luz vai ferrar com todos nós. Vamos lá. Gás de cozinha atinge recorde histórico em 71 cidades brasileiras. Ou seja, não é que o gás estava muito caro? Não é que o gás ia baixar para 20 reais? Não é que o gás ia ficar abaixo dos 30 reais? Não é o que está aparecendo. Está mais de 100 reais? Olha aí. Está tudo pior, mas é melhor assim. Vamos lá. Governo Lula bloqueia mais de 1,1 bilhões e espera fechar 2023 com um rombo de 177 bilhões. O governo rombo. Esse é o governo Lula. O Ministério Público pede novamente ao STF que forneça vídeo de suposta agressão contra Alexandre de Moraes. É, vai pedir, vai pedir e vai ficar querendo. Porque a polícia italiana já falou que foi empurrãozinho, foi encostinho. Deu uma encostada e o Alexandre fez esse escândalo todo, né? Vamos lá. Ativismo é raríssimo no Supremo Tribunal Federal, diz Barroso. Raríssimo. Raríssimo. É só quase todo dia. Só quase todo dia. Raríssimo. Contra a vontade de Lula, Câmara aprova carteira verde e amarela. Ideia de Paulo Guedes. Eu falo para as pessoas, e eu sei que muitos de vocês discordam e discordaram da minha pessoa também esse ano. Eu falei para vocês que esse ano o governo não iria entrar em colapso econômico total. Ele teria um crescimento medíocre. Exatamente isso que aconteceu. E ano que vem eu digo para você mais uma vez que não teremos um colapso total. Ah, Fábio, ano que vem o Brasil acaba. Ano que vem... Não vai. Por quê, Fábio? Porque várias coisas que o Paulo Guedes junto com o Bolsonaro fez ainda estarão salvando o governo Lula ano que vem. Muitas dessas coisas. Muitas dessas coisas. Eu sei que muitas das coisas que o Bolsonaro plantou o Lula já colheu e não tem mais como colher. Mas muitas que o Bolsonaro plantou ainda está sendo colhida e vai ser colhida ano que vem. Por exemplo, essa é uma delas. Contra a vontade de Lula, Câmara aprova carteira verde e amarela. É algo que vai ajudar o Brasil. Então o Brasil não entra em colapso total porque tem a oposição, tem às vezes o centrão que toma a visão da oposição e salva o Brasil. Então se fosse só o Lula ou a maioria fosse petista, já estaria em colapso total. Olha aqui. Governo bloqueia mais de 1.1 bilhão em estima rombo de 177 bilhões. Foi o que eu falei para você, mas eu quero mostrar em outra mídia para que não diga, ah, eles estão vendo em mídia de direita. Não. Poder 360, tá? Não entra nessa. Poder 360 aí mostrando o arrombo. Aqui. Mendoza citou o súmula do STF para não liberar o Clezão. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu que... Peraí, peraí, peraí. Aqui foi outra coisa. Vou ler, mas vou explicar para você. Em linhas gerais, o juízo do STF disse que o ato que impediu assegurar o habeas corpus, isso porque a súmula proibiria um magistrado da corte de ir contra um ato de outro ministro, no caso Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Clezão. Então, o que aconteceu? Quando você lê aqui, dizendo que o Mendonça citou a súmula do STF para não libertar a Clezão, o Mendonça mostrou que o Alexandre de Moraes é o responsável pela prisão do cara que morreu. E ele não podia usar a questão do habeas corpus porque foi o Alexandre de Moraes. Então um juiz não pode ir contra o outro dessa forma. É isso que ele quis dizer. Vamos lá. Brasileira, ex-nora de fundador do Hamas, está há duas semanas sem dar notícia. Rapaz, quando a gente começa a ler essa questão do Hamas, do Brasil, do PT, a gente começa a ver um negócio pesado, hein? A nora do fundador do Hamas, brasileira. A nora do fundador do Hamas é brasileira. O negócio é pesado. O negócio é sinistro. Entidades de jornalismo omitem nomes de Gleice e Dino como autores de ataque ao Estadão. Ou seja, muitas partes da grande mídia começaram a criticar, começaram a falar sobre a questão do Estadão, mas eles omitiram quem está atacando os jornalistas, a jornalista do Estadão. Omitiram quem ele é de verdade. Isso é um problema. Vamos lá. Isso aqui é o Mendonça, arquivo a pedido de investigação contra Bolsonaro por conta de imóveis. Isso aqui foi uma teoria de conspiração, uma coisa ridícula, uma coisa boçal, que durante a campanha eles deixaram essa difamação. Eles deixaram essa mentira rolar. O Bolsonaro não podia falar nada do Lula. Não podia dizer que Lula era amigo do Maduro, não podia dizer que Lula era amigo do Ortega, não podia dizer nenhuma verdade sobre Lula. Mas o Lula podia falar mentira sobre o Bolsonaro. É isso que nos deixa muito irritados. Eles criaram uma loucura de que Bolsonaro tinha cento e poucos imóveis. Uma loucura, uma mentira gigantesca. Então, o André Mendonça jogou no lixo, porque é uma grande mentira, uma conspiração, é uma coisa doida, que não tem nada a ver com a realidade. Então, parabéns aí o Mendonça fazendo o que é lógico. É o lógico que ele tinha que fazer. Galera, é isso aí, galera. Então, Deus abençoe. Vamos continuar nessa luta, vamos continuar nessa batalha. Está dando certo. A sua pressão está funcionando. Tivemos uma pequena vitória. Temos que celebrar, mas temos que ter uma grande vitória. É o que eu sempre falo para as pessoas. Em uma guerra, você tem várias batalhas. Nós vencemos uma batalha. A batalha que liberou quatro dessas pessoas que estavam passando dificuldade. Mas nós precisamos vencer essa guerra e não somente uma batalha, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Ah, lembrando, está faltando agora somente mil e poucos reais para a gente chegar aos 30% da nossa vaquinha. Então, se você ainda não doou, R$ 22,00 ou R$ 2,22,00, é o que todo mundo está doando. Claro, a pessoa que tem mais condições doa mais. Mas a gente está tentando fazer essa vaquinha R$ 2,22,00 para comprar um computador novo e um telão que a gente vai poder fazer estudos, principalmente com mapas e questões eleitorais, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. A gente vai poder abrir o mapa e fazer coisas assim que vai fazer as pessoas entender melhor sobre a eleição, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Eu te vejo amanhã às seis da manhã sem falta. Um adeus.